Bora matar saudades, vamos sair dos estúdios. E deixar as torções ordenadas, suas portas. Eu preciso me escondidão. Eu vou tentar tomar. 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 Toda a sua danos virão, O chão esquerdo é minha de nação. Então eu vou tentar tomar. Sempre te amei, você só me engana Bate em meio, meu amor E só estou apagando Escute o meu coração Sempre te amei, você só me engana Bate em meio, meu amor E só estou apagando É necessidade de amor Eu sempre te amei Me desculpe amor, eu te quero Do meu lado Sai da minha mãe, eu não te quero Eu não desisto, eu estou Desesperada Estou pensando em ti Vem, eu não desisto Faz ja, eu não desisto É necessidade, paz separated ments A CIDADE NO BRASIL Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, amor, Deus estuda ao telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Sacude, sacude, sacude Amor, amor, Deus estuda ao telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, amor, Deus estuda ao telefone Eu não sei o que dá pra ver Eu sou sua mulher e o meu coração Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Música Essas imagens aqui é do meu amigo Tony Guerra, onde eu também fui reencontrar ele, né? E aí faz parte da minha história também, foi o real de muitos e muitos shows. Nunca fui dentro do ônibus eu, Tony Guerra e Júnior do Gás, né? Nos festejos de Beneditinos, a gente de autos para Beneditinos dentro desse ônibus, toma nozinha, né? E aí, é, vamos lá. Se voar, começa logo a sorrir.